Nunca canta, nunca no mesmo lugar Seja sózinho a dois, o resto eu vejo depois O resto eu vejo depois, talvez, pode ser Que uma mina firmeza possa trombar no rolê É isso, deixa comigo, é só seguir o sentido e despe... Para os picos floridos, mas não, pera lá, se eu falar não é assim Para mim tem que ter valor É só chegar e abusar, nem fojar, nem fingir que nem dá pra sentir O amor, ó fita, ela nem confia mais em mim acredita No conto das mina que pra mim foi má chica Tava tudo claro, mas a cena conflita e a saudade fica Então já era, já era, já era Não deixo mais aquela tão bela e singela E nem dá Por quê? Quando eu vivi só nesse lugar Eu pensei que Preciso sair Pra me libertar Seja com quem for A minha vida é cantar Não tá no mesmo lugar Seja sózinho a dois O resto eu vejo depois Seja com quem for Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau! 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 Tchau!